Ah, ah, yo, yo É o cego abusado É o hit da cidade, tá ligado né pai? Final de semana, ela não quer ficar em casa assistindo TV Nessa rotina tá cansada, tá revoltada né? Brigou com o tabacudão, tava arrumando um motivo pra cair pro mundão Hoje é teu dia de sorte, pra ficar mais gostoso Vai ter festa do sigilo no baile do poderoso Faz a linha com o chefe, mostra o teu proceder Que eu quero ver se se garante na hora do vamo ver Oh, agora senda pro chefe, rebola esse popozão Vai, senta gostoso pro poderoso chefão Senta gostoso pro poderoso chefão Agora senta pro chefe, rebola esse popozão Vai, senta gostoso pro poderoso chefão Senta gostoso pro poderoso chefão É o Dani Bala na batida Esse moleque tá cachorro E o hit da cidade, tá ligado né pai? É o cego abusado Final de semana, ela não quer ficar em casa assistindo TV Nessa rotina tá cansada, tá revoltada né? Brigou com o tabacudão, tava arrumando um motivo pra cair pro mundão Hoje é teu dia de sorte, pra ficar mais gostoso Vai ter festa do sigilo no baile do poderoso Faz a linha com o chefe, mostra o teu proceder Que eu quero ver se se garante na hora do vamo ver Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Legenda por Sônia Ruberti